Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje a gente vai começar com o top 5 aí, vai ter um vídeo de top 5 aplicativos para Android de rede, tá? Não é bem rede em si, vou trazer para vocês alguns aplicativos de rede, alguns aplicativos de manutenção, de conexão remota, né? Que estão por aqui, não vão ser todos esses, são os que eu acho mais úteis para a galera mais em geral assim, tá? Então, o primeiro deles também é duplo e eu já explico o porquê e mostro o porquê. O primeiro deles, esse meteor que eu tenho aqui, é para medir velocidade. O primeiro motivo, eu deixei começar a medir para falar para vocês, o primeiro motivo de eu ter dois é o seguinte. Aqui está dando 100 megabits de download, né? Teria que dar também 100 megabits de upload, que a minha internet aqui é simétrica, tá? Mas não está dando. Existem vários motivos, eu não sei qual é o verdadeiro, mas um deles pode ser que eles não estão me fornecendo realmente 100 megabits de upload. O outro pode ser que esse servidor não tenha capacidade ou configuração para isso, tá? E eu digo isso pelo seguinte motivo. Eu vou fazer o mesmo teste agora com esse speedtest do UCLA aqui, que eu sempre usei no Brasil, que sempre me foi bom. Vocês vão ver que aqui, provavelmente, não vai dar a mesma velocidade que deu no outro lá, tá vendo? Ficou um pouquinho mais baixo, mas normalmente ele não chega nem perto, é da metade ou menos. Pode ser por horário de tráfego, por quantidade de tráfego, pode ser por outros motivos. Ele pode ter atualizado há pouco tempo, eu não estou sabendo. Sinceramente, eu não sei. Porque é o seguinte, esse servidor aqui, se eles não tiverem a capacidade da própria internet que a gente tem, vamos supor, o cara montou um negócio assim em casa, fez um aplicativo e colocou na internet dele, que ele tem lá, sei lá, um gigabit de internet aí em casa e colocou um servidorzinho desse para funcionar lá, porque ele põe propaganda e ganha dinheiro, sabe? O fato é, se eu chegar com a internet de 10 gigabits, eu não consigo a minha velocidade total, porque ele não suporta, né? Então pode ser esse motivo, olha só, o piloto deu metade da velocidade. E bom, mas é isso aí. A dica que eu dei para vocês sobre esse tipo de coisa é, baixem 3 ou 4 ou 5 dos que tem mais pontos ali no Google Play, para você ver qual que vai te funcionar melhor. Eu mantenho os dois aqui, porque eu tenho mais espaço no celular, então é uma quantidade boa de espaço aqui que não me incomoda, mas... Esse speed test aqui eu já nem uso, eu uso só o Meteor, por causa disso, porque ele me mostra a velocidade mais real. Sempre que eu faço o teste com ele, ele consegue mostrar a minha velocidade, vamos dizer assim, mais alta, mais rápida, né? Mas não é porque o programa é bom, é o servidor deles, deve ser melhor, por isso que ele consegue topar os meus 100 MB aqui, ó. O outro é o famoso TeamViewer. Eu costumo colocar em todos os computadores tudo que eu tenho, tá? Para se eu precisar ou quiser sair remotamente. E para o celular também tem. Esse aqui, no caso, seria mais um TeamViewer para você poder visualizar, para você conectar a alguém, certo? Mas, por exemplo, esse tablet aqui realmente é o meu tablet, tá? Então, para dispositivo Android, se você quiser um TeamViewer, como se fosse um servidor, para ser acessado, você tem que abaixar o TeamViewer Host. Vai estar na descrição também, pessoal, não se preocupe, tá? E aí vai ter um plugin também para o seu telefone, de acordo com a marca dele. Esse tablet eu acho que ele não está na internet, ele está desligado, então por isso que ele não está conectando. E beleza. Mais um é esse InkWire, tá? Ele é basicamente a mesma coisa do TeamViewer. Primeira diferença é, é de Android para Android. E a segunda diferença é, você vai clicar aqui em compartilhar. E aí ele vai te mostrar um código. Eu não vou clicar, pessoal, porque toda vez, já é a quarta vez que eu estou gravando esse vídeo. É toda vez que eu clico aqui, ele para de funcionar a gravação de tela, tá? E aí eu não consigo gravar o resto do vídeo. Você vai clicar, ele vai mostrar um código para você. Você pega esse código, passa para a pessoa que quer conectar no seu celular. Já, se você for e a pessoa estiver conectando, clica aqui nesse acessar aí embaixo. E aí, põe esse código que a pessoa te passou, né? Que ele gerou quando compartilhou. E você vai poder acessar o telefone remotamente para poder fazer o que você precisa fazer. Outro é o Wi-Fi Analyzer, tá? Esse Wi-Fi Analyzer aqui, você pode ver 2.4, 5 GHz, né? Às vezes Wi-Fi. Às duas frequências de hoje, né? Sem problema algum. Com os canais aqui embaixo. Se eu te falasse para vocês, tem uns canais para você saber qual canal que está. Qual é a largura de banda. Qual é a potência do sinal. Aqui você trava em uma Wi-Fi que você quer para ver a potência do sinal dessa Wi-Fi. Aqui nesse ponto, você pode ver o canal com a potência e etc e tal. Certo? Então, mais informações. Aqui, eu sinceramente não sei o que é isso aqui. É uma classificação de, sei lá, de sinal, alguma coisa assim. De qual canal que está bom ou ruim, eu imagino. Sinceramente, eu não sei. Isso aqui está bem travado em uma Wi-Fi, no caso aqui é a HRC, que é 2.4 GHz. Isso aqui é para você ver a potência do sinal num gráfico de tempo, né? Então, você pode ver aqui, você fica parado no lugar e vê nesse tempo que você está parado aqui, se o sinal oscila muito ou não. O próximo e último aqui de hoje é esse Network IP Scanner. Você vai clicar lá embaixo o Insert para escanear. E o que ele vai fazer é escanear a sua rede interna, né? Para saber quantos dispositivos e quais são eles, bom, pelo menos os IPs, em alguma vez traz-se alguma informação. Bom, pessoal, aí a questão é, eu espero chegar até mais ou menos aqui agora, porque eu sei que a partir do 20, alguma coisa que existe computador na minha rede. Bom, por mais que você não saiba muito sobre rede e tudo mais, você pode ver o seguinte, quantos dispositivos são conectados na sua Wi-Fi. Se você sabe que você tem seu celular, seu computador, então se tiver três dispositivos, você já sabe que pode ser que tenha algum intruso na sua rede Wi-Fi, alguém usando a sua rede sem sua permissão, né? Uma observação, esse 1.1 aqui não conta, tá? Ele é um dispositivo, ele é o seu próprio ruteador. E bom, galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha mostrado algum aplicativo legal aí que vocês tenham gostado, né? Aqui nesse caso a utilidade é só para rede ou conexão remota. E até a próxima! Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueçam de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.